Hoje é noite de festa, hoje é noite de alegria Hoje é o nascimento do Filho de Maria Na cidade de Belém Dentro de uma estrevaria Oh menino, eu nasci Como me creio a luzia Salve, salve, salve essa noite de luz Também nós anunciamos O nascimento de Jesus Os três reis magos visitaram Elevaram seus presentes São José, pai do menino, agradece e acontece Em seu leito muito aflita A Santa Virgem Maria Cuidava do seu Filinho Salve, salve, salve esta noite de luz Também nós anunciamos O nascimento de Deus O nascimento de Jesus O povo deste mundo Santo Deus abençoou Temos que Deus Temos que ser mais fofo Temos que ser mais fiéis Temos que seguir a Deus Pra chegar a Deus Salve, salve, salve esta noite de luz Também nós anunciamos O nosso imenso de Jesus